Olá, olá, você de algum lugar do Brasil ou do mundo, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Castilho e antes de eu seguir com esse vídeo, um prédio bacana lá no fundo aqui, onde a gente está estudando, se inscreve no canal, por favor, faz esse carinho para o tio aqui, é só você clicar aqui, se inscreve no canal e depois clica no sininho para você ser avisado, avisada das novidades. Bom, está aqui meu crachá de LLP, Seminars Group International, estava escrito Rogério Castilho aqui, eu dei uma arriscada, ficou Roger, porque os gringos não conseguem falar, estou fazendo aqui, refazendo, reciclando, o trainer, o bandler, e tem gente de todo o mundo, tem los colombianos, en español se habla Rogelio, e americano não fala Rogério de jeito nenhum, Roger, Roger, pronto, Roger, Castilho. Então, estamos terminando aqui hoje o segundo dia, hoje é, que dia é hoje? Quarta-feira, quarta-feira aqui, terminando o segundo dia, estão mais, tem mais, um bocado de dia aí, de curso. E o vídeo é para perguntar para você mesmo, para você, eu não sei o que você faz, eu espero que você saiba o que você faz. A pergunta é, independente do que você faz, o que é que você tem feito para se tornar um profissional melhor? Que cursos você tem feito, que livros você tem lido, que vídeos você tem assistido, com que pessoas você tem trocado ideias, dúvidas, insights, sugestões? Novamente, eu não sei o que você faz, seja lá o que for, alguém faz melhor e mais barato. Torça apenas, para que o seu chefe não descubra isso, para que o seu patrão não perceba isso, para que o seu cliente não identifique isso. E como é que você faz para minimizar esse risco, de ser substituído, substituído, trocado, de se tornar obsoleta, obsoleto? Como é que você se vacina desse perigo? Uma das maneiras é você se instrumentalizando, é você afiando o seu machado, é você se atualizando, é você mantendo-se no topo. Se você ainda não está no topo, faça o que precisa ser feito para chegar lá. E uma vez no topo, mantenha-se no topo. A concorrência é muito grande, muito forte. Todo dia nasce gente. Todo dia tem gente estudando, todo dia tem gente se formando, todo dia tem gente fazendo curso, todo dia tem gente se aperfeiçoando, todo dia tem gente concorrendo com você. Seja lá o que você fizer, tem alguém que faz melhor, mais barato. Se você não fizer o que precisa ser feito, você vai ser engolida, engolido. E depois não adianta reclamar. Porque o desemprego, porque etc. Torne-se indispensável. Como é que você faz para se tornar indispensável? Seja a melhor, seja o melhor na sua área de atuação. Como é que você faz para ser o melhor, a melhor? Mantenha-se atualizado, atualizado. Ok? Eu estou aqui pela segunda vez, reciclando meu trainer, para poder levar para os interessados, em todas as partes do mundo, a melhor PNL possível. aprendendo direto na fonte, direto com o Dr. Richard Bandler, tá aí ele bonitão aí, aprendendo direto com ele, para levar para quem tiver interesse, a PNL mais pura, a PNL mais eficiente, mais eficaz. Ok? Essa é a maneira como eu faço, essa é a maneira como tem funcionado para mim. Procure a sua maneira, faça e pare de reclamar da vida, tá? Faz o que precisa ser feito, os efeitos do que precisa ser feito, logo serão percebidos por você. Beleza? Curte e compartilhe esse vídeo, passe para quem você supõe vai se beneficiar com essas informações. Nos vemos nos próximos. See you next video. Hasta!